Agora, eleições americanas. Fabrício Naitzky, bom dia. Bom dia, Lívia. Tudo bem? Tudo bem. Parece que Donald Trump agora já entra numa outra fase dessas pré-eleições, digamos assim. As primárias estão acontecendo, ele já ganhou duas, confirmando já um favoritismo dentro do Partido Republicano. Agora a preocupação é quem será o vice de Donald Trump caso seja eleito, com certeza, né? Pois é, essa é a pergunta de um milhão de dólares neste momento. Donald Trump tem uma larga vantagem dentro do Partido Republicano. A gente tem visto isso durante o cálculo de Iowa na semana passada, mas também nesta semana nas primárias no estado de New Hampshire. E agora a dúvida é quem estará na chapa ao lado de Donald Trump lá em novembro, quando muito provavelmente ele enfrentará Joe Biden nessa disputa pela Casa Branca. Bom, aliados, doadores de campanha têm recebido ligações de Trump, que têm procurado ali por dicas, por alguma ajuda para descobrir quem pode ser esse nome e estar ao lado dele nessa disputa. Há uma dúvida muito grande de Trump nesse momento, que tenta já fechar uma estratégia que ele julgue como ganhadora para bater de vez Joe Biden lá em novembro. Qual é a prioridade de Trump nessa escolha? Alguém que seja considerado leal a ele, alguém que seja uma pessoa que sempre esteja ao seu lado, no sentido de apoiar diversos posicionamentos considerados polêmicos, até mesmo, do ex-presidente, como aquelas reclamações de que ele teria ali sido vítima de uma fraude nas eleições presidenciais lá de 2020. Mas há uma preocupação interna no Partido Republicano de que esse nome, embora seja uma pessoa que esteja ao lado de Trump e demonstre essa lealdade ao ex-presidente, não seja alguém que acabe ali polarizando muito essa disputa. Muito pelo contrário, há uma expectativa, um desejo de parte dos republicanos, dos aliados de Trump, para que ele escolha um nome um pouco mais moderado, que dê uma suavizada na campanha e possa conquistar votos-chave, principalmente em áreas suburbanas, áreas de periferia, naqueles chamados swing states, ou seja, estados que não são tradicionalmente republicanos ou democratas, mas que costumam alternar entre uma eleição e outra. Os aliados, os participantes da campanha de Trump, têm feito uma pressão para que ele indique ou uma mulher ou um negro para essa disputa, vendo, por exemplo, o caso de Joe Biden, que tem uma mulher negra, Kamala Harris, como vice-presidente. Não há de certo ainda um nome, mas há algumas opções. A gente tem visto o Vivek Ramaswamy, que abandonou a pré-campanha, também o Tim Scott, também outro que abandonou a pré-campanha nas últimas semanas. Os dois estavam ao lado de Trump no discurso de vitória no estado de New Hampshire. E aí sobram duas perguntas. Primeiro, por que não Mike Pence? O ex-vice-presidente entre 2016 e 2020. Bom, Mike Pence a carta fora do baralho. Isso porque lá em 2020, quando houve aquela discussão envolvendo uma possível fraude nas eleições, ele abandonou o barco, pulou fora, disse que não concordava com as reclamações de Donald Trump. Mas é uma figura interessante da gente analisar. Porque em 2016, quando ele foi escolhido, o então governador de Indiana, ele foi visto ali como um nome que ajudou Trump a ganhar uma votação importante dentro do eleitorado, principalmente evangélico. Já que ele, Trump, é visto como uma figura, digamos assim, um pouco controversa na sua vida pessoal, com três casamentos, por exemplo. Já a Nikki Haley, que é a outra pré-candidata do Partido Republicano, essa também parece uma carta fora do baralho. Porque Trump tem intensificado os ataques contra ela, tentando forçar uma desistência dessa pré-campanha. Questionando até mesmo qual seria a nacionalidade de Nikki Haley, ela que tem ascendência indiana. Mas ela, pré-candidata, também tem intensificado os ataques ao ex-presidente dos Estados Unidos, questionando a idade dele, questionando a saúde mental, e dizendo que Trump não é uma boa opção para o partido. Isso vai ter muita repercussão ainda, e não há, de fato, um nome a ser escolhido neste momento. Ou seja, eu te pedi uma indicação, mas não temos no momento. Temos a notícia que não há uma notícia, mas há uma intensificação nas buscas, Lívia. Você é perfeito. A gente ainda vai falar muito. Você é perfeito. É isso aí. Completinha a informação. Obrigada, viu? Vamos ouvir, então, o Zé Maria Trindade, a respeito de eleições americanas também. Zé, essa estratégia do Partido Republicano de encontrar alguém para compor chapa com o Donald Trump, para trazer um tom mais moderado para essa combinação, para essa chapa, te parece familiar? Pois, olha, o Trump mudou a geografia política dos Estados Unidos. Dominou mesmo o Partido Republicano, tomou conta. A Nick Haley diz que é a última barreira contra Trump, mas, na verdade, não é. A última barreira é a justiça, é a Suprema Corte norte-americana. Ele será o próximo presidente dos Estados Unidos. Ninguém tem mais dúvida disso, né? A indicação dele já está clara, né? O que se duvida agora é sobre a eleição, se ele poderá ou não ser candidato. A Suprema Corte é que vai decidir sobre essa ineligibilidade ou não. Legalmente, ele pode ser candidato, pode ser eleito e pode governar. É impressionante como ele mudou a cara da política dos Estados Unidos. E isso acabou transbordando para o resto do mundo. A eleição de Trump foi, evidentemente, um influenciador na eleição de Jair Bolsonaro aqui no Brasil e também do Milley na Argentina, para se ter uma ideia da importância desse posicionamento firme dele e da defesa do nacionalismo. Trump será o próximo presidente da República se não houver, portanto, uma decisão da Suprema Corte. O Partido Republicano foi dominado, não por uma questão econômica, uma pressão econômica ou mesmo política, mas pela popularidade que Donald Trump tomou nos Estados Unidos. Ele dominou classes importantes, né? Então, este é o resultado dos novos tempos da política, viu? E aí Suprema Corte